O Enderman O que foi? A gente já tá chegando naquele bicho por causa que a gente tá andando aqui meia hora e até agora não achamos ele? Cara, é, tá demorando um pouco pra achar ele, tá? Mas é só confiar que a gente vai conseguir achar esse bicho sim, tá? Ah, beleza, então Aí, falei que a gente ia achar ele, viu? E o som tá mandando uma bandeira Agora não, mudão que curta A gente vai esquentar você na nossa brasa pra gente comer É verdade A gente vai esquentar você na minha cidade